Olá a todos, mexendo aqui nas caixas, o documento do nome do meu mestre oficial lá no Japão. A Xan e mais um monte de medalha aqui que estava jogada aqui ó. Kendo, terceiro lugar no campeonato brasileiro, que é o campeonato Suzano, Fukuhaku. Kendo, Iyai, Karate, esse aqui do meu irmão. E olha só quanto material, sensei Akira, eu, meu irmão, muita coisa. Aqui eu vou mostrar algumas coisinhas só para destrinchar, mas é muito material. Muitos anos, muita foto aqui. Ok, meu irmão, lá em cima. Isso aqui é o sensei Akira dando aula no Saga Kenjinkai, a casa dos Kishikawa. Junho de 1983, Saga Kaikan. Eu tenho mais fotos lá, fotos do Yoshiaki Kishikawa aprendendo com o meu mestre, por exemplo. Da Mitiko Kishikawa, a mãe do Jorge Kishikawa aprendendo com o sensei Akira. E tem muita coisa, muita história. A caderneta de contatos do Yoshimatsu sensei. Com os alunos, com quem ele dava aula, quem ele participava das aulas, tudo. E esse aqui, o do sensei Akira. Os cadernos de anotações do meu mestre. Isso aqui, datilografado desde a época do sensei Yoshimatsu. Os katas e a finalidade do Bujutsu em Shintoryu. Parte do Densho. Significa literalmente arte da guerra, mas também pode ser traduzido como sinônimo de coletividade de todas as artes marciais. Cada arte foi trazida ao Shintoryu por seus maiores mestres e praticantes, sendo que logo foram adaptadas ao estilo da escola. Aqui tem um monte de kata de coisa, que é uma das páginas. Tem várias coisas aqui. Tem várias coisas aqui. Estão usando isso aqui guardado. Aqui é o convite formal do Shokoryu, né? Na Yufu Matsunaga sensei. Soke. Representante da casa imperial japonesa. E o seu currículo quando veio da sua visita ao Brasil. Aqui oficialmente e as ordens de cavalaria a qual ela pertencia. É, irmãos. É assim. O mundo não é o que vocês pensam. Os japoneses fazem parte de ordens de cavalaria. Várias ela fazia. Ela não estava envolvida só com a alta cultura do Japão, mas também com a cultura tradicional mundial do ocidente. Porque ela é de família guerreira, né? Enfim. E esse é um exemplo aqui para vocês verem no estilo Shokoryu, né? Então, dos participantes sempre no anuário, né? Shokoryu. Marcelo Fu sensei. Meu irmão. Representante, né? O Shokoryu. Daqui, ó. Shokoryu. Um documento anual que sai oficial no Shokoryu. Os alunos do Dojo de Santos. Lá para os idos de ano 2000, mais ou menos. Foi antes da morte do sensei. Tá, Rose e Sam. Ih, quantos companheiros aqui. Marcelo sensei, meu irmão. Sensei. Sensei aqui, né? Lá no Dojo de Santos. Com o pessoal de Santos. Eu. Sensei aqui, né? Meu irmão. Marcelo sensei. E na lição. Apresentação aqui, Brasil, Japão, Canadá. O convite, né? O oficial do... A flor e o samurai, que foi quando teve o jantar do príncipe. E a apresentação no teatro municipal. Semonotô, a coisa que tá grave. E a programação. Com Semonogiri. Shiniai. Yaikata. Kenbo. Shibu. Kendoi. Gekiken. Antigos. Taiko. Soteifunorei, que é o rei oficial. Foi um dia maravilhoso. Tem vídeo nosso aqui no canal sobre esse dia aqui. Esse aqui é o jornal Nikkei Já, né? Que é um jornal aqui da liberdade. E artigo publicado no meu irmão. Marcelo sensei. Olha, o que que eu posso dizer? Uma vida é pouco. Praquilo que a gente viveu e ainda vive. Só tenho a agradecer. Dom Morigato. Gozaimastá.